Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Batista, sócista de venda das Casas Bahia. Olha só, nesse período de pandemia, neste momento em que as lojas físicas encontram se fechadas, as Casas Bahia desenvolveu uma excelente plataforma que é a venda em home office, pois nossos vendedores estarão online para te ajudar. E mais, conte com diversas promoções durante esse período. Temos promoções em vários setores, produtos com até 70% de desconto. E mais, não precisa se preocupar com relação à entrega, com relação à logística, o seu adulto será entregue no interesse cadastrado durante o ato da compra. Então, precisando, chegue no WhatsApp. Casas Bahia, educação total a você. E aí E aí E aí